O projeto de lei 323 barra 97 que declara de utilidade pública a associação portuguesa londrinense foi colocado em votação pela terceira vez na câmara dos vereadores. O projeto de autoria dos vereadores Célio Gergoleto e Beto Skaffi com o apoio de 15 vereadores levou muita gente à câmara, nas galerias, jogadores uniformizados e até uma torcida organizada da portuguesa londrinense. A princípio o único voto contrário à aprovação do projeto seria da vereadora Elza Correia mas acabou sendo convencida pelos companheiros da importância do projeto que acabou sendo aprovado por unanimidade. Ao final da sessão, todos os vereadores foram presenteados com um boné e uma camisa da portuguesa londrinense. O presidente da Lusa, Giacomini, fez questão de entregar a camisa para o presidente da câmara, Major Adalberto. Tamanho especial, é claro. Além de conseguir a aprovação por unanimidade do projeto de lei que torna a portuguesa londrinense em entidade de utilidade pública a Lusa consegue também a permissão de uso por prazo indeterminado do estádio dos amadores da Vila Santa Terezinha onde pretende mandar os seus jogos no campeonato paranaense de 1998. Beto, o que representa a aprovação desse projeto para a portuguesa? Sem dúvida, não representa um apoio, uma forma de confiança que os vereadores, que a Câmara de Vereadores da Portuguesa para que ela possa com mais tranquilidade desenvolver o trabalho que ela tem feito pelo esporte amador de Londrina. Acho que a portuguesa, tenho certeza absoluta pelo quilate dos seus dirigentes que é uma equipe que vai dar muitas glórias para a Londrina. Ela começou com os pés no chão com a contribuição mensal de cada um diferente, por exemplo, do café que apareceu e desapareceu ao mesmo tempo. Então eu votei com muita convicção que a portuguesa vai dar grandes alegrias ao esporte londrinense. É, isso foi um título para a portuguesa hoje, né? E isso daí é uma coisa que a portuguesa vem lutando já há vários meses para conseguir. Isso para a portuguesa foi muito bom, né? A portuguesa acabou de virar um time super profissional agora porque vai ter uma chance a mais de trabalhar. E agora entrando no Santa Terezinha também aí nós vamos poder fazer um bom trabalho lá no Santa Terezinha para poder até mandar o campeonato profissional ano que vem lá. Eudor, agora sim você pode dizer que a portuguesa é uma realidade? Não, agora sim eu posso dizer que a portuguesa dia a dia está crescendo. Todo dia conseguimos nosso objetivo. Toda semana a portuguesa consegue comprar alguma coisa, consegue ganhar alguma coisa. O importante é isso, é o crescimento da portuguesa. Tenho certeza que o nosso grupo de diretores é muito forte, então tudo que nós vamos procurar fazer, nós conseguimos. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto